mas presta atenção nessa situação no último final de semana uma pessoa flagrou vários ratos no gramado que fica na orla da ponta verde e vamos trazer a mônica hermille ao vivo para que a mônica possa explicar o que está acontecendo ou mônica eram os ratos de biquíni curtindo a orla o que foi que aconteceu era o que era era um filme era o que estava acontecendo mônica me conta de gabiru cada bichão enorme 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 uma moça uma mulher registrou né os gabiru estava exatamente aqui ó nesse espaço que é maravilhoso é gostoso de frente para o mar cheio de grama o pessoal fica aqui faz piquenique é maravilhoso mais restos de comida lixo deixado pelo pessoal termina atraindo que ratos muitos ratos ea gente contou aqui rapidamente de entrar ao vivo tem cinco lixeiras cinco lixeiras pelo menos o que eu tô vendo aqui assim rapidamente mas mesmo assim vou pedir pra o paulo nemés me acompanhar mesmo com essas cinco lixeiras olha só tem lixo pessoal continua jogando lixo por aqui aí você faz ah mas é pouquinho só tem isso mas isso aí já o bastante tá já o bastante se tem isso tem mais e o pessoal termina deixando e lógico as pessoas sentam aqui pra fazer o piquenique é migalhas de comida termina caindo e termina juntando rato e essas imagens a gente fica chocado né porque um lugar tão bonito tão gostoso pra ficar pra curtir com os amigos fim de tarde com a família bom demais mas esses ratos terminam assustando a nota da secretaria municipal de saúde né enviou uma nota pra gente falando a respeito desse problema a secretaria de saúde de maceió informou nessa nota que tomou ciência da infestação de ratos e que vai enviar uma equipe até o local para analisar melhor a conduta para o caso para entender é importantíssimo que a secretaria de saúde realmente é traga até aqui técnicos para que eles possam entender o que pode estar atraindo se essa quantidade de lixo se são os restos de comida o que é que está acontecendo se é no entorno precisa entender até de onde esses ratos estão saindo porque um lugar tão bonito né não pode ficar assim com tantos ratos pessoal gosta de sentar e de contemplar a natureza de conversar é um lugar muito bacana mas com esses ratos o wilson não dá não viu não dá pra ficar por aqui não a secretaria de saúde de maceió precisa realmente tomar uma providência voltamos com você muito bem mônica realmente o lugar é legal para se contemplar né a nossa vista é linda maravilhosa agora o perigo muito grande né porque se os ratos estão circulando por aí né e a urina do rato pode causar a doença leptospirose que é uma doença perigosíssima né eles estão chegando aí por isso que as pessoas todos os finais de semana durante a semana circulam por aí veja que os pombos também ó então os restos da comida do piquenique que você faz ali cai e tal enfim e eles estão vindo agora de algum lugar porque sabem que ali tem alimentos e foi isso que aconteceu são aquelas ratazanas agora onde esses atos essas ratazanas o rato estão localizados aí eu não sei porque eu não vivo no mar nunca vi nenhum rato de de sunga de maiô biquíni nunca vi enfim não sei de onde eles vêm mas olha aí a quantidade grande de rato circulando no gramado onde as pessoas ficam ali contemplando a nossa orla obrigado mônica é importante que a prefeitura vá até lá então e faça inclusive uma detetização pra poder também acabar de vez com essas pragas tá bom e aí